E aí Ok Só pra começar quarta-feira Só pra começar meio-dia Só pra começar E aí Vai lá, beijado! Amém E aí Vamos usar drogas Desculpa E aí 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 Um aninho em sequência, só agradeço pelo carinho, pelo apoio e pela força, tá, mano? Ah não, ah não, ah não. Quero! Vambora, gente! O importante é ganhar um round! Paguei forte, paguei forte, tá na frente. Faça forte, forte. Cimento, 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 tá vazando a bundinha dele na 10. Ai! Eu, 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 eu! Dois cimento, dois cimento. Tá miado, tá miado. 180. Não, papai, eu acabei de falar que não perdi um, que eu vou dar o c** se perder, cara. Não viu. Opa! Meu Deus! Eu acho que é o respeito do mundo, ele achou que você foi pra onde? Ele achou que eu fui pro cimento, pro cimento, certeza, velho. Combinado, combinado. Combinado. Vava, o FKS... Ah, não quer que... Ah! Não tem dois, tem um de Operator e um de AK. Meio isso. Ah! Combinado. Ah, o Sharingan. Vai dar outro cara aí. A M9 Blue Gen tá top no CS2. Caralho, velho. Mano, o cara tá todo lagado, porra. Ai... Sabe, Rafa Vitória? Bom dia, minha linda. Bom dia, bom dia. Ah, eu entrei, mas não dei oi, né, mano? Muuu... Que? Olha você jogando, velho. Tá. Era outro tamanho. Esse aí. Não é isso. Ah, vai. É o que me matou no topo. Ah, é o que te matou, né? É. Minhas mãos também, só que num tabaco bem massa. Tirei 70 dele. Ninguém meio ele, rapaziada. Lembrou muito o Wave e essa molotão. Ô, Bobbitt, dá uma... Dá uma... Curt aí, irmãozinho. Não, esse mapa não dá, rei. Sério mesmo, velho. Esse mapa não dá, mano. Vai, Bobbitt. Porra de se xingar, porra, porra. Porra. Não, Daniel caiu. Tá lento aí, viu, Dani? É. Eu não perdi. É, ele abriu as páginas. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Ah, mei de alvo. Que isso, mano? Corredor, cadê o meu? Ah, o corredor. O meu, 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 meu... Não dá, não dá. Não dá, não dá. Ah, ah. Ah, ah. Nossa, é o Alper dando IBR. Ah, ah. Tá vendo o Alper? Tava indo com o Alper, tava indo lá. Ah bom, então. Rapa, Rapa, não. Eita porra! Agora é original, agora é original. Não, original agora. Certeza. Que hora, Duda? Tá tudo certo. É ele. É ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos aí, Igor. Vamos lá, Igor. Pode ir. Abre, ô. Quem que tá... Milk Bater do caralho. Perdeu, pinou tudo. Ei, deu a chance. Olha lá, a faca aí. Perdemos. Perdeu. Nossa! E pegue seu banquinho! E saia de feriu! Não, não, não. Roberto. Ele tem AK. Vamos lá. Vamos lá. Dupla? Ah, não. Ainda. Eu? O cara tá tentando ainda. Eu peguei a AK pra você. Vai, Vavá. Faz seu nome, Vavá. Ele vai dar um tiro com essa carreira. Tem banho aí, mano? Não. Tem. Tem cinco. Dez segundos, toca. Pega esse quatro e vem. Pega esse quatro e vem. Meu Deus, já é? Pega esse quatro e vem. Mata, eu acho o cara. Mata, mata, mata. Mata, mata. Aí, achou. Que tu você me deu. Que calma. Ah... Que amor... Pô, dá pra um boost, aí, Môme. A gente vai dar pra ganhar round. Vai, vai, vai. Não trola, Noé. Por favorzinho. Por favorzinho. Dupa, 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 dupa. Tá frio. Tá frio. Eu ia trolar ele, mano. Eu ia ficar do lado dele, cara. Ué. Foi direto. 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 Mano, eu queria ficar do ladinho dele, velho. Ele tava cego demais, ele nem me viu. É, mas é que aí eu não contava com essa astúcia, né? Que drop. Tá, mano, hein? Legal o spray, galera. Legal o spray. Calma, merda! É, Floripa, porra. O spray te atrapalhando e conseguiu que isso esse eu tava empurrando. De novo, ele comprou o M4 e não deu um tiro. É. De novo, velho. Vai. Cimento, 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 cimento. Aqui o sprayzinho tá pegando. A gente tá ligado, cachorro. Ele achou que ia zoar, ele não foi e caiu, velho. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. É fio, porra. Mano, que... Para de me trollar! Aqui, dentro do bombeiro, o bombeio achado. Muito cego, velho, muito cego. Que boca! Que boca, que boca! Nem da smoke, eu não tô ainda. Nossa, que isso! Não, C4. Ficou planta para você, irmão. C4! É costas, é costas. É costas, é costas. É deus, porra, que tem deus na vida? Até ganhei, então. E essa gaia novo ali, ó, matando ele. Uau! Costa, Costa, Costa! Eu tenho coisa de vida fast! Tava sem vida já. Oh! O Xistão, a gente tá falando que é costa, você imbecil burro do caralho. Era três, tem três nele. Calma, tem três, não tem tudo, não tem nada. Como é, amigo? Como é, amigo? Arremam a dupla, atrasar a dupla. Pudial. Pumra, 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 pumra. É, Nesh Q, Nesh Q é de gerador. Esse cara correu o CT. Vai, vai, pra ele ter corrido o CT, ele tá valorizando o costa. Se eu olhar, minha mãe tá dando e não é pro papai, tá? Isso. Bom dia. Ué. Boa! Eu perdi alguma coisa? Eu perdi alguma coisa. Caraca. Um dos rag mais importantes do jogo é esse aqui. Me dá o Roboost pra galera ver como esse Roboost, ele é diferenciado. E a galera fala que eu tô treinando. Olha o que eu vou fazer agora, rapaziada. Olha o chato que foi aí, ó. Não riu. Falou, acho, ali. Tá perto? Não, foi ele, galera. Não foi ele. Ele é transporte? Grenade. Ué. Onde, onde, onde? Onde, porra? Dupla, porra, dupla, dupla. O que é isso? É uma iranha. Cadê? Ô, Negrelo, o que que tá falando bosta aí, cara? Meu Deus do céu. Mano, é a creche da Xzera. Deixa. Deixa eu cuidar das minhas criancinhas aí. Tem cada criança no chat aí, meu Deus do céu. Ué. Basta, hein, mano. Come on. Abel, 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 meu esquerdo. Abel, 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 abel. Amassado pelo COI. Perdemos. Abel, abel. Abel, abel. Abel, abel. Abel, abel. Meu esquerdo. Boa. Não, não, não. Vai ter OP ainda. Bang. Ah, eu não vou dizer block. Como é isso, meu bríncipe? Perdeu, tá sem block. Tá sem eagle. Não perdeu, não. Não perdeu, não. Não perdeu, não. Bota a Nuba, amor. Bota a Nuba, amor. Moment. Você é o melhor do mundo. Porra, porra. Galera, galera. Acorda pra vida, mano. Acorda pra vida, por favor. Não, não. É, 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 é. Galera, no final das contas. Corredor. Comendo corredor de AK. Sem kit, sem kit, sem kit. Corredor. Corredor do... Ué. Ah, tá. Caralho. 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 Corredor, toma, porra. Os pontinhos de vocês estão segurados. Música Música Música